Imagina um lugar onde os desejos se realizam. Onde o que o teu coração deseja se pode tornar realidade. E se eu te dissesse que esse lugar está ao teu alcance? Só precisas de me conceder o teu desejo. Desejo... Uou, uou! O que é que foi isto? Uou, o que é que estás a fazer? Valentino, isso não é comida! Não funcionou? Quando é que a magia acontece? Estou a falar! Estou a falar! Ha! Estou espantado como vozeirão. E por isso peço as estrelas Uma luz que marca o meu lugar À minha frente encontrarei barreiras E o mal mais vou ultrapadar Muitas ajudes Quero mais pra nós Mais do que aqui